hahaha tá por isso que eu não tá gravando salve salve é isso ai boa noite boa noite estamos aqui com essa Z900 2023 zero a moto do homem vamos ai no teste HUD então são os outros esqueci de mostrar né mas na volta eu mostro se vocês acompanham o vídeo até o fim olha as bolas então é isso ai é um coletor usando a ponteira original moto é muito forte meu ó que painel lindo caralho você viu é muito braba mano então usamos aqui um coletor 4 e 1 full para usar a ponteira original ó a pegada dessa moto meu é espetacular meu é uma motona titio cacete mano é braba filha cacete é que o pariu mano é impressionante hein o que a moto anda que barulho espetacular que barulho espetacular que barulho espetacular barulho mano barulho com a ponteira original vamos ao nosso marcha a marcha vai porra ai caralho mais uma para a conta já foi ai caralho é isso ai pessoal muito 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 boa muito boa meu vamos aqui para o oeste do atal olha olha lá olha lá vibra de frente hein estranho né ó dá uma vibrada hein a moto é muito braba muito braba moto chega sem ignorante aus que que ela não vai que que amor de 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 Aê O que aconteceu? Não tá filmando? Eu vou fazer um videozinho, calma aí Então é isso aí pessoal, então a 4 e 1 full Sem nada, usando a ponteira original Espetacular Aparentemente a moto é totalmente Original E aí, gostou? Fez o videozinho? Vou fazer, vou fazer, ficar calmo Vou fazer agora Muito mais, né meu? Mais da hora que eu pensava Da hora, da hora, obrigado por ter vindo aí Obrigado pela confiança E é isso aí, parabéns pela motoca Espera aí que nós vamos fazer o vídeo E aí, cachorrão Você quer o que, mano? Fala pra mim Hein? É Oi? Eu vou fazer um video pro Instagram Ah, beleza Então é isso aí pessoal Valeu, valeu, valeu Até o próximo video Mas agora é isso aí E aí E aí E aí E aí